Você sabia que na Índia os noivos fazem sete promessas no dia do casamento? Namastê! O meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje o vídeo é sobre os votos que os noivos fazem no dia do casamento. E nesse dia muitos rituais são feitos e esses rituais todos têm uma razão de ser. Então nesse dia especial do casamento, que geralmente é o segundo dia do casamento, existe um momento muito importante nessa cerimônia que é o Satpadi. Esse Satpadi significa sete passos ou sete votos que os noivos recitam um para o outro nesse momento. É o momento mais importante do casamento. Por quê? Porque quando os noivos dão sete voltas ao redor da fogueira e eles recitam esses votos, essas promessas, eles são considerados nesse momento oficialmente casados. Tradicionalmente a noiva veste uma roupa vermelha, geralmente um sare vermelho. Obviamente hoje em dia muitas pessoas não estão mais tão ligadas às tradições, então elas podem mudar a cor do sare, mas geralmente é um sare vermelho. E também isso tem um significado. O vermelho é o símbolo da vida e de uma vida nova. Não importa a religião, a casta ou a crença, a cor vermelha simboliza amor, paixão, prosperidade, fertilidade. E também simboliza riqueza, força e é a cor perfeita para marcar o início de uma nova vida. E também tem o lado psicológico. Essa cor acaba fortalecendo a noiva, dando mais ânimo para ajudar com o nervosismo e a ansiedade do dia do casamento. Essa fogueira que é acesa nesse momento do casamento, tradicionalmente também é acesa com madeira e gui, que é aquela manteiga clarificada, sem lactose. E as pessoas acreditam que queimando essa fogueira no gui, eles estão ajudando a proteger a camada de ozônio, porque estudos apontam que quando a gente acende uma fogueira com madeira e gui, isso não afeta a camada de ozônio. Então tem toda essa preocupação também com o meio ambiente. E andando ao redor da fogueira, isso significa para o casal que eles têm o fogo como testemunha. Ou seja, é algo que tem um significado muito forte para o casal, pois aquele fogo é a testemunha divina. É ele que vai fazer com que aquele casal tenha essa ligação para sempre. O fogo simboliza pureza. Então, quando o casal tem o fogo como testemunha, esse casamento é considerado uma instituição sagrada. O índice de divórcios na Índia é o menor do mundo todo. Então, as pessoas dão tanta importância para essa cerimônia, que na verdade é toda cheia de significado e de compromisso, que eu acho que realmente algumas coisas fazem muito sentido. Neste momento, quando o casal vai dar a volta ao redor do fogo, o sare da noiva é amarrado à roupa do noivo. É feito um nó na roupa da noiva e na roupa do noivo. E eles também dão as mãos um para o outro nesse momento. E nas quatro primeiras voltas, a noiva anda na frente. Depois, nas três últimas voltas, o noivo anda na frente. E eu vou falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas voltas e sobre as promessas ou os votos que eles fazem um para o outro nesse momento. O primeiro voto é o voto da nutrição. Neste primeiro voto, o casal pede a Deus para estender sobre ele as bênçãos da nutrição saudável. Para dar força, para eles poderem viver juntos nos momentos bons, nos momentos ruins. Eles prometem nutrir e cuidar das necessidades um do outro. Eles dizem assim, É interessante observar que nesse primeiro momento eles falam sobre nutrição, ou seja, alimento saudável. Isso é algo muito importante aqui para os indianos. A maioria dos indianos, eles vivem uma vida saudável. Então, não é à toa que a primeira promessa e o primeiro voto desse casal é de que eles tenham uma alimentação adequada, uma alimentação saudável para a família. O segundo voto é força. O casal pede a Deus que lhe dê estabilidade mental, força espiritual e saúde física para que possam viver uma vida tranquila. Eles também prometem que a partir desse dia serão duas almas, mas um só coração. E estarão sempre presentes para garantir um ao outro alegria e felicidade. Eles dizem, Vamos ser felizes e aproveitar a vida. Vamos andar juntos e assim poderemos crescer em força e fortalecidos. Como é interessante, né? A primeira questão foi a nutrição, a segunda é a questão da força. Quer dizer, a partir do momento que você é nutrido, você se torna forte. Então, a gente percebe que uma promessa, ela vai complementando a outra. A terceira promessa é a promessa de prosperidade. Nesse voto, o casal pede a Deus que lhes dê prosperidade, sabedoria e riqueza para viver a vida com paz e com contentamento. Eles pedem a Deus para que lhes dê sabedoria, para que eles possam suportar a dor e a felicidade juntos. E nesse voto, eles também prometem ser fiéis e nunca atrair um ao outro. Eles dizem, vamos compartilhar alegrias e dores juntos. Vamos andar juntos, assim enriqueceremos. Esse voto nos mostra que quando o casal anda junto e eles dividem os mesmos objetivos, a prosperidade e a riqueza vão alcançar essa família. O quarto voto é a unidade familiar. O casamento na Índia envolve não só duas pessoas, mas ele envolve duas famílias. Eles dizem, não vamos esquecer nossos pais e os idosos da família. Vamos andar juntos e então teremos felicidade em dividir alegrias e tristezas. As famílias indianas, elas são geralmente famílias que convivem juntos, de geração em geração. Geralmente o filho mais velho é o filho que tem a responsabilidade de cuidar dos pais. Então esse filho se casa, a sua esposa vai morar na casa dos pais e ela, a nora da família, ela tem a responsabilidade de cuidar dos pais do noivo. Então eles se tornam os pais também da noiva. Ela chama esses pais de pai e mãe. Isso na Índia é tido como uma extrema responsabilidade, as pessoas levam isso muito a sério. E para pessoas assim como eu, que vêm do ocidente, as coisas parecem um pouco estranhas. Mas com o tempo, obviamente, a gente vai aprendendo como é que as famílias funcionam aqui. É interessante isso até pelo fato de que o meu esposo, ele chama o meu pai e a minha mãe de pai e mãe. Eu chamo a mãe do meu esposo de ai, que é como ele chama mãe. A mãe dele, ele chama de ai e eu também chamo. Então eu também chamo ela de mãe. Não é só o casal e os filhos. Tem toda a família. E também não são só os pais do noivo, não é? Que vão fazer parte dessa nova família. Os tios, os avós, os primos, as primas, que inclusive eles chamam de irmãos e irmãs. Todos eles fazem parte da família. E isso é levado com muita seriedade aqui na Índia. Nesse voto, o casal também pede a Deus para abençoá-los com filhos. E eles também se comprometem a criar esses filhos de maneira adequada. Eles prometem nutrir as crianças bem, com bons valores de vida, com educação, com amor, com estilo de vida enriquecedor. Eles prometem ser pais responsáveis. Eles prometem cuidar dos mais velhos. E eles dizem assim, não vamos esquecer os nossos pais e idosos. Vamos andar juntos. E então teremos alegria em dividir a felicidade e a tristeza. E nesse quarto passo, que é o último, que a noiva anda antes do marido na fogueira, ela faz uma promessa e uma declaração, que isso também me deixou chocada, quando eu fiquei sabendo desse voto da noiva. Ela diz assim ao marido, que se a morte estiver no caminho deles, ela dará a própria vida para salvar o seu marido. Então eu confesso que quando eu li os votos, e gente, eu só fiquei sabendo dos votos depois que eu me casei. Por quê? Eu vou contar isso lá no final do vídeo. Mas eu fiquei chocada quando eu li essa declaração. E aí a gente vai entender o porquê as mulheres, elas se declaram dessa forma para os homens, onde na Índia existem pelo menos duas festividades, ou dois rituais no ano, em que as mulheres fazem um jejum pela vida dos seus maridos. Em que elas jejumam o dia inteiro e no final desse dia, elas vão entregar o jejum e elas vão orar a Deus para que esses maridos tenham vida longa, para que eles tenham prosperidade, saúde, paz, tudo mais. E elas também pedem para que quando elas morrerem, e eles também, que elas se casem com esse mesmo marido na próxima vida. Então é muito interessante a gente ver o quanto essa questão do casamento é importante aqui na Índia. Não é importante que esse casal, ele está junto para eles, né? Porque como eu sou cristã, eu já não acredito em reencarnação, mas eu respeito muito a religião e eu acho muito interessante, né? Culturalmente falando, dessa questão das mulheres, elas levarem tão a sério o casamento, que isso não é um casamento que fica nesta vida, ele vai para outras vidas. Então eu achei muito interessante trazer essa questão aqui para vocês também. O quinto voto é o voto da união e da honra. Este quinto voto é o primeiro voto que o noivo anda na frente da noiva na fogueira. O casal promete estar sempre um com o outro e compartilhar todas as alegrias e todas as tristezas. Eu também percebi que essa questão de estar sempre junto, de compartilhar alegria e tristeza, ele é repetido constantemente entre esses votos. Eles dizem, vamos fazer caridade, vamos andar juntos, então teremos uma vida feliz e honrada. Então nesse voto, o casal ele se compromete a estar junto, unido, e outra com honra, ou seja, cumprindo a sua palavra, sendo verdadeiros, sendo honestos. Então a gente vê como são importantes esses passos que os noivos vão dando. Enquanto os noivos estão recitando esses votos e essas promessas, e eles estão andando, em cada volta eles param para jogar o arroz na fogueira. Então a pessoa vem lá, coloca o arroz na mão deles, eles estão sempre de mãos dadas, né, que isso já é um sinal de união também. Mas em todas as voltas eles vão parar para jogar uma porção de arroz na fogueira. E qual é o significado desse arroz na fogueira? É o significado da abundância, da prosperidade, para que nunca venha a faltar nada na vida dessa família. O quinto voto lembra o casal a respeito da lealdade, da fidelidade e da dependência mútua. Eles prometem cuidar desse relacionamento para sempre. O sexto passo é o passo da saúde e da harmonia. O casal pede vida longa, cheia de saúde, alegria, harmonia e paz. Eles prometem estar sempre juntos um com o outro, mesmo se houverem problemas de saúde ou adversidades. Esse é o voto de sempre apoiar o cônjuge em todos os momentos. Eles dizem, vamos viver uma vida longa e cheia de paz. Vamos andar juntos, então teremos alegria. Então eles estão pedindo coisas muito importantes durante esses passos. E agora é o momento de pedir a saúde, harmonia, para que nada venha atrapalhar aquele casal de conquistar aquelas outras coisas que foram pedidas anteriormente. O sétimo voto é o voto da sabedoria. No último voto, o casal pede lealdade, união, companheirismo, compreensão e amor incondicional entre si. Eles pedem maturidade e paciência para fazer esse belo vínculo durar muito. E aí eles também prometem fazer tudo o que for possível para cumprir todos os votos que eles fizeram durante esse ritual. Eles mostram que eles têm intenções puras e honestas. E eles dizem assim, vamos ser melhores amigos com amor, honra e sacrifício. Vamos andar juntos, então viveremos em amizade para sempre. Olha que interessante essa questão deles pedirem para serem amigos, para serem melhores amigos um do outro. Isso é muito importante, essa questão do casal apoiar um ao outro e serem melhores amigos, não é? Ou seja, quando o marido está com um problema, ele vai recorrer e contar para a sua esposa e pedir ajuda para a sua esposa, assim como a esposa. Se ela tem algum problema, ela pode chegar para o marido e contar para o marido o que está acontecendo. A promessa é que eles sempre vão defender um ao outro, eles sempre vão estar do lado um do outro e eles sempre serão melhores amigos um do outro. Então, essa questão dessas sete promessas é algo que ensinou muito, né? Que abriu muito a minha mente em relação ao casamento. Os noivos prometem amar-se e cuidar um do outro por toda a vida. Eles prometem honrar um ao outro e esforçar-se para cumprir todos os seus desejos. Eu vim aqui hoje falar sobre esses votos do casamento indiano Porque no meu casamento, eu não sabia quais eram esses votos. Então, eu me casei sem saber o que as pessoas estavam dizendo. Depois do meu casamento, eu fui perguntar para o meu esposo, né? O que foram? O que aconteceu? Quais foram os votos? O que eu prometi? O que ele prometeu? Ele também não sabia. A maioria dos votos, eles são ditos em sânscrito, que é uma língua que geralmente as pessoas mesmo aqui não conhecem. Então, isso não foi feito na língua hindi ou no marate, na língua que o meu marido sabia. Então, nós começamos a pesquisar os significados e nós descobrimos o quão profundo era esse significado desses votos. Então, eu escrevi os votos, né? Nós dois, eu escrevi em inglês num papel, ele escreveu os votos em inglês num papel E nós trocamos, né? Como se fosse cartas Nós trocamos esses votos entre nós Então, de vez em quando, a gente volta, não é? Nessas cartas e a gente lê novamente esses votos um para o outro Porque é sempre bom, né? A gente estar reconectando e relembrando coisas que fazem bem para o nosso relacionamento E o interessante, né? É saber que muitas pessoas ainda hoje se casam sem saber Inclusive, né? Nos casamentos hindus, nos casamentos indianos As pessoas casam e não sabem do significado, daquilo que elas estão repetindo, né? Muitas vezes o celebrante pede para a pessoa repetir aquelas palavras e eles repetem Mas aquilo acaba se tornando algo automático E a pessoa não se dá conta daquilo que ela está falando, né? E isso eu não estou falando porque é a religião hindu, não Em todas as religiões a gente vê as pessoas acabam falando as coisas de uma forma mais automática E acabam esquecendo do real significado do que eles estão falando e profetizando e declarando Então é importante a gente destacar como existem esses aspectos que enriquecem a formação do ser humano E a valorização de relacionamentos E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, por favor, deixa um like para mim Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva Compartilhe esse vídeo com os seus amigos E eu agradeço muito por você ter assistido Namastê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho